Opa, tudo bem? Paulo do SuperApple aqui. Nesta videoaula quero falar com você que gostaria de mudar o idioma do computador do seu Mac. Às vezes você está estudando inglês ou mesmo francês e você quer treinar no seu dia a dia o idioma. Então é possível no Mac você fazer essa alteração, né? Inclusive mudando também o layout de teclado. Aqui no vídeo vou deixar na descrição um vídeo que eu fiz ensinando como mudar o idioma do teclado do Mac. Agora eu vou ensinar como mudar o idioma no sistema. Com isso você vai conseguir fechar aí o conjunto dessa alteração. Beleza? Bom, vamos lá. A primeira coisa a fazer, obviamente até, é clicar aqui no menu da maçã. Em seguida, preferências do sistema. Aqui em preferências, você vai localizar a opção idioma e região. Pronto, aqui ele abriu essa lista, né? Pequena lista aqui em idiomas preferidos, tá? Eu tenho aqui, no caso, dois idiomas que eu mais utilizo, que é o português e o inglês. Qual a diferença dos dois? A diferença é que o primeiro da lista é o idioma principal do computador, né? Aquele que o sistema vai usar com mais frequência aqui, ou com prioridade para tudo, né? E o inglês aqui, no caso, é o secundário, né? Eu poderia mudar a ordem desses dois, fazer com que o inglês fosse o primário e o português o secundário. Como eu faria isso? Simplesmente clicando sobre o idioma e arrastando para cima, tá? Então, quando eu faço isso, ele muda já a linguagem do sistema, tá? Em alguns casos, você vai precisar reiniciar o seu computador para efetivar totalmente esta alteração, né? E como é que seria isso na prática? Alguns aplicativos... Deixa eu voltar aqui para o português para a gente entender melhor, tá? Alguns aplicativos têm a possibilidade de a gente utilizar em todos os vários idiomas, né? Por exemplo, se eu baixo um aplicativo agora no meu Mac com o idioma em português sendo o principal, se esse aplicativo entender o português, ele vai traduzir todo o software para português, vai facilitar muito a minha vida, né? Mas, caso ele não tenha o idioma português configurado nele, ele vai procurar aqui o próximo, no caso, que é o inglês, né? Então, vai trazer o software em inglês, o que é bem legal, né? Agora, se você quiser adicionar mais idiomas aqui, basta você clicar no sinalzinho de mais, tá? E aqui você tem a lista de vários idiomas, por exemplo, o espanhol. Clico agora em adicionar. Agora eu tenho... O importante é que ele já vai me perguntar se eu quero definir esse idioma como principal, né? No caso, ainda não, mas vou usar aqui português do Brasil, tá? Ele entendeu que esse idioma, ele exige que eu utilize, ou não, né? Mas eu posso utilizar, caso eu queira, o layout do teclado também nessa versão, né? No caso aqui, ó, tem o C cedilha e o N com Tio, né? Que é uma característica do teclado espanhol, então eu poderia adicionar esse layout de teclado, tá? Mas não é o caso, então agora não. Então agora eu já tenho aqui três idiomas, tá? E aqui do lado eu tenho as configurações para esses idiomas, por exemplo, ó, a região que eu vou utilizar, que eu estou, na verdade, né? Tem o calendário também, que você pode utilizar o gregoriano, né? No caso, ou o que você melhor se identificar aqui. Tá bom? Enfim, tem outras configurações aqui básicas, né? E aqui embaixo, ó, ele me dá como é que seria essa configuração pra data, pra horário, né? Pra data em número ou pra valor em real, né? Então, assim você vai configurando aí o seu Mac com o layout e o idioma que melhor se adapta à sua rotina, beleza? Bom, espero que a dica tenha sido útil. Se você gostou, dá o joinha, se inscreve no canal e não esqueça de compartilhar aí nossas videoaulas com seus amigos e familiares nas redes sociais, beleza? Muito obrigado pela audiência, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!